Clube das meninas, cês não entram aqui, a gente tá nem aí Clube dos meninos, cês também não entram aqui, a gente nem quer ir aí Nosso clube é mais da hora, temos até fogãozinho Oxi, isso é mó chato, a gente tem batera aqui Achamos um sofá jogado e o clube tem até sofazinho E a gente tem barraca e também um tapetinho TV da hora, Play 3 e também Nintendo E a gente nem joga, temos balança e agir Videogame é muito chato e a gente gosta de patins Ué, balança a gente tem e a estrela tá ali Até eu bolei um planinho pra acabar com o chatão Então me fale, iás, vamos pegar esses bobão Vamos pegar maquininha, deixar eles careca Pegar o Lucas Neto pra fazer um par com ela E que? Vamos assistir esse filme muito insano Oi, vamos sim, rola meu mano Eles dormiram amiga, vamos fazer nosso plano Tá bom, vem quietinha pra eles não tá acordando Os menino, carrega sem fazer barulhinho Ele é pesado de verdade, é mesmo tão gordinho Pega a corda, amarra eles pra deixar eles presinho Vamos jogar água neles pra acordar esse tontinho Tô encrencado de verdade e eu tô molhadinho Essa é a vingança das menina pra respeitar o clubinho Vamos, vamos, tetezinha, zoar este bobinho Isso mesmo, oi, as quem mandou mexer com o clubinho Abaixar o ombro pra ter jogado Vai Um, dois Mais uma próxima one, deixa o like Tem uma princesa por ali E ela eu vou envenenar Com esta maçãzinha E ela vai desmaiar A princesa tá ali Vou ir lá dar uma maçã pra ela Ei moça como a ela, ei moça como a ela Ela mordeu e caiu no feitiço Desmaiou e meu plano deu bem certinho Ela mordeu e caiu no feitiço Vou ir embora antes que me persigam Oi, eu sou caçadorzinho, tô atrás da bruxa Bicho, mano, acho que eu tô perto Meu Deus, mas o que é aquilo? A princesa tá no sono, em maçã mordida Eu já vi isso Vou ir atrás desta bruxa Pra desfazer o feitiço Vou armar uma armadilha E ela vai cair bonito Fazer um laço com a corda Ela vai cair direitinho Vai ficar aí, ô meu amigo Disfarçado e bem bonito Ela vai pensar que tu é princesa Vai vir rapidinho Tudo preparado, mano O laço tá perfeito A vítima tá ali Ela vai chacau a princesa E eu vou me esconder aqui no meu barril Atrás dessa rede, né? Vai pra essa rede, bora Ai, eu sou a donzela em defesa Uma princesa pazinha Vai ser mais fácil que pegar a dança de criança Nossa, eu vou lá, agora Ai, não é nada combinado Eu só tô aqui, por acaso Socorro, socorro Isso é injusto, porque eu tô presa Pegou ela, pegou ela Vem aqui, vem aqui Caiu É agora que eu pego ela Esqueci o barril Tô bem, tô bem Tô chegando Me solto, me solto Isso é injusto Não, não vou te soltar Justo Justo o que você fez com a princesa Ela tá lá no domínio Porque você Eu sou o deitice E eu só vou te soltar daqui Assim que você Desfazer esse deitice Tá bom, desfaça, desfaça Pirem, pirem nessa magia Eu dou um fim Nossa, que sonho doido Nossa, eu tô morrendo de fome Amo Mais um abraço do voando Desfazer esse deitice Desfazer esse deitice Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal